Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Tchau. Tchau.